Já tá pronto pra gravar, né? Então, a gente já pode começar, né? Então, vamos lá. Abraão. Thaís, quando eu começar a falar, se chegar as pessoas... Eu aceitei aqui duas, aí você aceita, tá bom? Tá bom? Márcia entrou, minha amigona. Maravilha! Gente, boa noite. Com muita alegria, satisfação, que hoje estou aqui, nesse momento, né? Dando início à última atividade do nosso segundo seminário regional, né? Serviço Social, Trabalho e Formação Profissional. Esse evento, ele é comemoração dos 10 anos do curso Serviço Social, né? Da SES Unita. E é bom que a gente diga que é o primeiro curso presencial de Serviço Social da região Agreste, tá certo? Inicialmente, eu quero agradecer a todos que contribuíram na construção, né? Desse curso Serviço Social, que é um curso comprometido com a formação crítica. Assim, eu quero aqui registrar o agradecimento às coordenadoras do curso Serviço Social que me antecederam, né? Com Xelia Nadiria, Socorro Araújo e Juliene Tenório. E aos professores que também se dedicaram na construção dessa identidade do curso da SES Unita, em nome da professora Ilza Muniz, que propôs a criação do curso, tá certo? Eu quero dar uma contextualizada rapidinho para falar um pouquinho do contexto em que o curso Serviço Social, ele foi criado, né? Então, no ano de 2010, que foi o ano que a gente teve, né? Criou a primeira turma de Serviço Social, vivenciámos, vivíamos uma conjuntura totalmente diferente, né? Da que estamos vivendo hoje, porque era o contexto que, desde 2003, teve a sessão dos partidos trabalhadores e que representou uma mudança no panorama social, político, né? Econômico do país. Então, a sociedade deu passos, né? No sentido da consolidação democrática e as mudanças das estruturas sociais, né? Sobre a desigualdade e na injustiça social, que a gente sabe que são as marcas da sociedade brasileira, né? Então, em 2010, a gente elegeu a primeira mulher, né? Um presidente da República. E que deu continuidade a esses programas que, como falei, iniciar em 2003. Mas aí o que acontece, se nesse contexto que a gente vivenciou, a Boca diga que foi também, significou o momento que ampliou as partes da atuação do Serviço Social nas políticas sociais, né? Então, em 2014, inicia um processo de resistência ao governo de Dilma, né? E que a gente viu que, em 2016, o golpe contra o seu governo. E, de lá para cá, a gente tem vivenciado, assim, os ataques, né? Contra os direitos sociais, né? Contra as políticas sociais, contra qualquer iniciativa que fizesse menção, digamos, ao que a gente iniciou naquele projeto de 2014. E, em 2018, a gente tem para, com esse conservadorismo, a difusão de notícias falsas, né? O autoritarismo. É bem verdade que a gente viu que isso já tinha sido cultivado anteriormente. E que foi isso que levou a eleger o governo que nós temos hoje, né? Então, aqui a gente não pode deixar de falar que a grande mídia teve um papel importante para o que a gente está vivenciando hoje. Então, o serviço social, nesse contexto, né? Ele, a gente sofreu, como todas as profissões, mas, especialmente, serviço social, em função justamente dos desmontos das políticas sociais, que é o campo de atuação do assistente social, né? E isso aí teve um impacto também na prática e na formação profissional, né? Porque a gente sabe que ele foi atingido porque a nossa profissão é a defesa intransigente aos direitos, à democracia, né? E às políticas sociais. E é nesse contexto que a gente tem tentado, construído uma proposta que mantenha, pelo menos, essa identidade que foi construída no nosso curso aqui, de serviço social. E, para a gente aprofundar essas reflexões, essa temática, a gente vai ter hoje uma conferência da professora Márcia Clemente, com o título de Desafios para a Formação Profissional em Serviço Social em Tempos de Avanço do Conservadorismo. Então, para compor essa mesa inicial, essa discussão, eu quero chamar a Cíntia Soraya, estudante do curso de serviço social do sexto período, aqui da SES Unita, Eveline Medeiros, primeira secretária do CREES, assistência social, mestre e doutora em serviço social e professora do curso de serviço social da Universidade Federal de Pernambuco, e Márcia Clemente, assistência social, mestre e doutora em serviço social, é professora do curso de serviço social do Centro de Artes, Humanidades e Leis da Universidade Federal de Recôncavo da Bahia. Eu fiz questão de dizer o nome todinho, porque a gente divulgou o nome da universidade errado. Então, inicialmente, eu passo a palavra para a Cíntia. Boa noite a todos. Enfim, gente, boa noite a todos. Queria agradecer a participação de todos que estão aqui, disponíveis, que em meio a esse caos que a gente enfrenta, que, de certa forma, está aqui disposto a agregar mais conhecimento, a fazer uma troca tanto de relações sociais como de experiências na prática do serviço social, na prática do agente social. Eu estou aqui nervosíssima, não tem como não estar, porque estou representando os alunos do curso de serviço social da ASEES. Curso esse que não é puxando o saco, mas que tem um potencial, um diferencial muito grande dentre os outros... Eu posso até dizer dentre os outros cursos e dentre as outras faculdades. A gente sabe, nós alunos, ao decorrer do curso, a gente viu o quanto o olhar dos professores é um olhar diferenciado, um olhar humano, um olhar de assistente social, de como um assistente social deve ser, porque, assim, a gente vê muito, muita gente se formando como assistente social, mas quando a gente vai trocar uma ideia, quando a gente vai trocar, seja uma experiência sobre aulas, a gente vê que não tem um certo conhecimento. Então, aqui, eu não poderia deixar, passar em branco, de falar tão bem desse curso da ASEES. Queria agradecer à professora, coordenadora do nosso curso, que é uma mãe, que é uma amiga, que é um ser de luz, que tanto como ser humano, como profissional, você, tanto perto dela, você vai estar em constante aprendizado, mentalmente, espiritualmente, profissionalmente, né? Eu queria agradecer também a todos os professores que se fizeram presente nos minicursos, né? De suma importância, troquei ideias com outras pessoas que fizeram outros minicursos, eu particularmente escolhi saúde e gênero, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas eu me aproximo mais do movimento feminista, né? Movimento esse, que antes da faculdade, eu já tinha uma, um olhar de apreço, mas depois da faculdade, serviço social, né? Depois do, das aulas que foram ministradas, eu pude adentrar mais dentro desse movimento, pude conhecer melhor, pude estudar a teoria, né? Pude ver na prática que a gente sabe que o machismo não está para além dos olhos, está do nosso lado, né? Enfim, queria também agradecer as pessoas que estavam presentes hoje nas apresentações dos trabalhos hoje à tarde, que foi uma troca de experiência linda, né? Eu, como aluna do sexto período, que ia entrar, tanto eu como meus colegas de classe, né? Que ia começar a fazer estágio, a gente, aí diante do contexto, não teve como, mas a gente pôde, de certa forma, ver e poder aprender com quem já está no campo, né? Então, foi uma experiência linda, agradecer demais por esse seminário, por essa organização, né? Que eu acredito que seria uma coisa impossível de acontecer, mas, Josinez Rabelo, ela faz o impossível acontecer, é incrível como ela é maravilhosa e como vocês também são maravilhosos, né? Vocês professores, vocês que estão aqui, de certa forma, procurando adquirir conhecimento, procurando ser um profissional melhor, procurando ser um profissional com um olhar diferenciado, né? Procurando aprender mais e colocar em prática as políticas sociais, né? A gente não pode esquecer como muito é lembrado na gente em sala de aula, o olhar crítico que a gente precisa ter, né? Porque nós somos uns profissionais que temos um olhar crítico e somos pesquisadores que temos que colocar em prática tudo que nós estudamos e nós temos armas instrumentais, né? Teóricos para colocar em prática e para fazer esse Brasil mudar, né? Estamos na linha de frente, lidando pessoalmente como podemos com a sociedade, com a classe trabalhadora, porque assim como é afirmado em sala de aula, eu venho a reafirmar que o nosso compromisso é com a classe trabalhadora, então, assim, temos armas, temos instrumentais para mudar o Brasil e que esse sonho ele não não fuja de nós, que a esperança seja sempre renovada e é com momentos como esse de troca de conhecimento que essa esperança, essa luzinha é acesa novamente, então é isso, agradeço demais, muito obrigada e aproveitem o resto do seminário, beijo. Obrigada, Cíntia, obrigada, Nuri, Eveline, você agora, querida. Vocês me ouvem? Sim, sim, Eveline. Então, antes de tudo, agradecer, né, o convite, é muito, é muito interessante a gente ver, ouvir aí Cíntia, né, como aluna dessa instituição, falar aí com tanta força e coragem, mas não só, né, mas também com a capacidade aí crítica de formação, que essa instituição aí a trancos e barrancos, né, no momento que a gente está vivendo nos últimos anos, tem proporcionado, então, antes de tudo, agradecer, né, cumprimentar aqui os presentes, as pessoas presentes, Márcia, Josi, Cinti, demais, agradecer o convite de Josi, das seis, do curso, para com o CREES, né, a gente tem construído muitas ações em conjunto, né, através da comissão de formação profissional, e cumprimentar por esses dez anos, né, de existência do curso da CREES. A noite de hoje é da Márcia, né, ela vai, ela certamente vai proporcionar uma, né, uma noite de muitos aprendizados, mas eu queria só dar algumas pensaladas aqui, né, dizer um pouco do que a gente tem acumulado nesse sentido de perspectiva, né, nesse momento dentro das entidades, né, eu acho que antes de tudo é dizer que não é novidade o momento difícil que a gente está vivendo, e especialmente para a política da educação, né, no Brasil, e aí, a política da educação superior no Brasil, então hoje a gente se encontra, e a política de educação superior no Brasil se encontra no cenário um dos mais desafiadores, que está, desde o período da redemocratização, né, e do pacto da nova república, isso por um lado devido ao avanço e aprofundamento no contexto da pandemia, do processo de precarização, né, das condições de ensino-aprendizagem, e do trabalho também, sob controle aí do, né, dos grandes conglomerados, né, que só visam lucro, muitos deles, né, perderam a perspectiva mesmo do compromisso, muitos deles perderam a perspectiva do compromisso mesmo com a formação, então tem essa questão, né, que a gente tem enfrentado, e por outro lado também a ascensão de forças reacionárias, né, antidemocráticas, negacionistas, que negam a ciência, negam toda a perspectiva de defesa da universidade, da produção da ciência, né, dentro dessas instituições, então, não é um cenário fácil, né, acho que isso é, não é novidade, né, e é nesse contexto que as instituições, as organizações, das mais diversas naturezas, tiveram que repensar suas formas de funcionamento, né, a classe trabalhadora e os diversos segmentos profissionais se depararam com a imposição do uso das chamadas tecnologias de informação e comunicação, né, as TICs, e a gente não nega, né, é o uso dessas tecnologias, ao contrário, a gente acha que elas podem potencializar, mas a gente entende também que elas representam, né, dentro de uma lógica de um controle, né, maior, né, das redes, de todos os sistemas, né, operacionais, não sendo ingênu para o entendimento dessa lógica, a gente sabe que elas também por um lado representam novas formas de controle, de degradação do trabalho, inclusive de quem está também aí à frente, a duras penas à frente do ensino remoto, né, é um desafio muito grande também, né, que essas tecnologias, né, em meio a esse contexto que a gente está vivendo, nos colocam, também por outro lado, de construção de estratégias coletivas, né, de comunicação, e para que elas, de fato, nos sirvam para subsidiar o trabalho, então, sabendo que a gente não pode negar, né, é preciso a gente também não criar falsas ilusões, como se a simples adesão a essas tecnologias por si só garantissem a democratização, né, no acesso às políticas, né, na verdade, é certo que tudo, todas essas exigências, elas surgem, e elas revelam num contexto que revela com maior violência e não desigualdade que marca essa formação social nossa, brasileira, né, e também uma desigualdade que se expressa também na apropriação e no uso dessas formas de ferramentas e tecnologia, né, é preciso também exercitar a criticidade na adesão dessas tecnologias, é reforçado o papel auxiliar, né, que elas têm, suplementar, não substitutivo, né, do trabalho profissional e das competências e das atribuições e habilidades dos profissionais, né, das profissionais. Então, a gente, dentro do conjunto CFES-CREES, né, e mesmo dentro da BEPS, a gente acredita que a apropriação dessas estratégias no nosso cotidiano deve ser orientada no sentido de dar visibilidade às necessidades sociais e a afirmação dos direitos, agilizando o processo de levantamento de dados, de conhecimento, da realidade, socialização de informações. Então, a gente reconhece a complexidade desse momento que a gente está vivendo, né, é um momento muito complexo, ele não é só para a profissão, não é só para o CREES, não é só para a SEIS, né, não é só para cada um de nós aqui presentes, mas é para o conjunto da sociedade, e particularmente para a classe trabalhadora, né, o conjunto que compõe essa diversa classe trabalhadora brasileira. Então, a gente tem que somar de alguns esforços, né, enfrentar desse desafio, e é por isso que é importante também, apesar das dificuldades, essas iniciativas, né, desse seminário, iniciativas mesmo de fóruns, né, iniciativas importantes que a gente não perca o diálogo, né, que deve ser mais amplo, né, cada vez mais diverso, né, com esse conjunto de sujeitos que é, que compõe hoje o serviço social e a categoria, tanto estudantil quanto profissional. Então, dentre essas iniciativas, né, o Cresce Pernambuco, ele tem se comprometido, por exemplo, com a construção do Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social. Então, a gente também faz um convite, né, também, além desse fórum, a gente lançou há pouco tempo também o Fórum de Supervisão de Estágio, né, a ideia é que a gente consiga também dialogar sobre as excepcionalidades desse contexto, né, que a gente tem, tem vivido, né, a gente, isso exige também pensar como os princípios da profissão, tudo aquilo que a gente defende, pode dialogar com essa, com os anseios, né, hoje dessa realidade dos sujeitos que a gente tem compromisso, né, usuários, enfim. Então, é tempo, portanto, é um tempo também de muito desafio para ampliar esse diálogo, né, com esses sujeitos, desenvolver essas iniciativas e caminhar junto com uma quantidade cada vez maior de sujeitos que defendem a democracia, que defendem os direitos sociais, que são contra o racismo, que combatem o racismo, a homofobia, a misoginia, a intolerância, né, então, proclamada nos dias de hoje. Então, para isso, a gente entende que esse conjunto de iniciativas são importantes, né, e devem ser desenvolvidas não só no âmbito do serviço social, mas também na relação com outras profissões, com outras formas de enfrentamento às expressões da questão social, né, que tem se agudizado nesse contexto contemporâneo. Então, há também a necessidade de a gente dialogar com os movimentos sociais, né, que tem aí tido um papel importante nesse processo de solidariedade, né, as repercussões desse momento que a gente tem vivido. Então, é nesse sentido, né, não vou mais me alongar, mas é nesse sentido que eu queria também convidar, aproveitar aqui o espaço para convidar todas e todos a se fazerem presentes, né, participarem nas atividades junto com o CREES aqui em Pernambuco. A gente, inclusive, né, Júzia, você participa da Comissão de Formação Profissional, temos aí no dia 5 de novembro uma reunião ampliada da Comissão de Formação Profissional para discutir alguns elementos aí que estão batendo a nossa porta e que não tem como a gente fechar os olhos que a gente precisa enfrentar, que é o estágio remoto, a história do estágio, né, do estágio remoto e, enfim, dessas possibilidades aí que estão se apresentando, né, que a realidade está demandando de nós mais reflexão coletiva e mais articulação e construção de estratégias. Eu queria, então, terminar a fala com uma referência do querido Guimarães Rosa, que tem uma obra que ele fala, uma obra que é Grande Sertão Veredas, que ele vai falar o seguinte, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, a gente está em um período também em que esse real, ele está muito confuso às vezes na nossa cabeça, né, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisas que a gente nem imaginava, mas é preciso que a gente enfrente essa travessia, a travessia, ela deve ser enfrentada e aí, como Cíntia colocou, né, é que a gente possa, apesar de tudo, enfrentar essa travessia com coragem e com vontade, né, e com toda, e lembrando de toda a memória coletiva de momentos muito mais difíceis também que a gente passou na história desse país, né, e que nos colocaram nesse desafio de caminhar juntos nessa travessia, então, que a gente possa estar, estarmos atentas e fortes, é isso, gente, boa noite e bom fim de, boa finalização aí do seminário de serviço social da SES. É isso. Obrigada, Eveline, mais uma vez, agradeço a vocês, né, e um agradecimento ao Cres, por quem a gente tem mantido a parceria, né, um trabalho aí juntos e sempre estamos, sempre o Cres está nos nossos eventos, nas suas contribuições, né, muito obrigada, tá, e aí eu vou passar a palavra para Márcia Clemente, Márcia Irmã de Flávia, que já foi professora aqui da SES, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, que é extensivo também a você, Márcia, tá, então eu passo a palavra agora para você, querida. Boa noite a todos e a todas presentes nessa noite de encerramento do seminário da SES, o título da nossa da nossa da nossa intervenção, da nossa conversa, serão os desafios para a formação profissional em serviço social em tempos de avanço do conservadorismo. Gostaria de iniciar agradecendo o convite da SES, na pessoa da professora e coordenadora do curso, Josinez Barbosa Rabelo, feliz de estar junto com o Cres Pernambuco, na companhia da professora Eveline, a qual dispenso admiração e sou leitora, né, do último livro que ela organizou junto com Lucas e com Beth, é um livro bastante intenso, né, para os nossos debates, recomendo desde já essa leitura, é falar que gostei muito de conhecer Cíntia Soraya, através dela cumprimento professoras, coordenadores e estudantes do curso de serviço social, é falar que tenho afeto por essa instituição, porque ela acolheu a minha irmã, Flávia Clemente, como professora, né, e além disso eu tenho uma colega da minha turma de graduação da UFPE, que conheço há 25 anos, né, professora assistente social, a colega de frentes de batalha, de lutas, que se preocupa aí com a formação no agrécio de Pernambuco, Ilza, não é? Para mim é Ilza, aí eu não consigo falar sobrenome, nem para ela, nem para Ilza, chamei Josi Nes Barbosa, não é Josi, não é para a gente, mas vamos lá, né, passar dessa, enfim, me sinto numa casa repleta de afeto, aí tem Juliane, Neidinha, e aí a gente não vai parar por aí, né, me sinto numa casa repleta de afeto e compromisso com a excelência da formação profissional, e eu vi isso de perto pela passagem da minha irmã nessa instituição, o quanto vocês conseguem trabalhar com foco na excelência da formação profissional, profissional, e eu fiquei muito grata de fazer parte dessa mesa. Meu respeito, um forte abraço e dizer que estamos juntas na caminhada por uma sociedade emancipada. E aí vou começar nosso debate, né, uma conversa, eu gostaria que vocês se pronunciassem no chat, e após o nosso diálogo, vocês também se posicionarem, que eu gosto de... Eu devia ter feito filosofia, Josi, Eveline, Cíntia, Ilza, mas eu fui para o serviço social, e quando o Josi me chama e conversa sobre os desafios, eu disse, pronto, vou ficar à vontade de fazer minhas perguntas, né, que são tantas, eu acho que é o momento da gente estar indagando o real, né, e se perguntar também na história, né, a gente perguntou para os nossos antepassados, como vocês resistiram a quase 400 anos de escravidão, como é que se resiste a duas ditaduras no século XX, como é que se resiste a barbárie do cotidiano com 60 mil homicídios anos no Brasil, então, fazer indagações sobre formas de resistência, né, agora a visibilidade dessa resistência, que para muitos, né, a gente não consegue enxergar, mas nossos ancestrais estão aí para dialogar com a gente. Então, quando a gente vai buscar as raízes históricas da questão social, da questão, né, do conservadorismo, a gente vai fazer a busca das mediações articulando economia, política e ideologia, não é? É um exercício da concepção materialista da história e da dialética marxista, que tem sido hegemônica no nosso campo mais progressista dentro do serviço social. Vou citar outras teorias também ao longo da minha explanação, que está no campo progressista, não é? No lado contrário ao que vai ao conservadorismo, não é? E são nessas contradições e nas crises do capital que a gente vai estar realizando esse diálogo. Esse aporte teórico, gente, ele garante para a gente uma visão crítica de qualquer objeto de estudo, porque ele faz a gente questionar o real, como síntese de múltiplas determinações, não é? Então, o questionar esse real é esse exercício constante na formação profissional que a gente vai fazendo. Quando a gente está falando em conservadorismo, é importante a gente buscar dentro da profissão, é um, nossa, eu fui pegar o material para discutir conservadorismo, é uma linha de pensamento no campo mais, no campo das construções do capital que se fundamenta em ideologias e tendências, não é? Vejam, eu vou falar para vocês de três obras no serviço social, teriam outras, não é? O próprio Mannheim, ele vai estar discutindo isso no campo da sociologia, mas eu vou trazer para a gente três obras no serviço social que me parecem centrais. Vou só citar para vocês Renovação e Conservadorismo, da Yamamoto, eu estou com a edição de 2008, vocês conhecem o livro, deixa eu mostrar aqui, Inovação e Conservadorismo, que é um livro que a gente trabalha nas disciplinas de fundamentos. Um outro livro central, importante, é o debate da Leila Scorsi Neto, o Conservadorismo Clássico, Elementos de Caracterização e Crítica, de 2011, e mais próximo a tese de doutorado de 2016, defendida no programa de pós-graduação da UFPE, do Jamerson Souza, que são as tendências ideológicas do conservadorismo. Me parece que esses três materiais, aliados às discussões de Zé Paulo Neto, de César Maranhão, alguns esforços no livro Cenários e Pelejas do Serviço Social no século XX, tem lá alguns debates sobre sincretismo, sobre ecletismo na profissão. Então, essa gama de produção teórica do serviço social para a gente é muito importante. Agora, esse debate foi a fala da Cíntia que o serviço social tem esses aportes no campo da crítica, aliada aos projetos profissionais mais consequentes. A gente é uma profissão que não está sozinha na divisão sociotécnica do trabalho, mas quando a gente se alinha às produções intelectuais mais consequentes no campo da crítica, a gente consegue aí um referencial importante. Passada essa parte das referências, dos debates que a gente tem realizado no campo do conservadorismo, eu me lembro que em dezembro do ano passado no Congresso da ALAR no Peru, eu vou resgatar esse material, uma professora do Paraná, ela fez um levantamento, eu vou resgatar isso que eu tenho os anais, eu não recordo o nome dela, mas ela fez um levantamento de quem tem tratado o conservadorismo enquanto categoria no serviço social, e me parece que não são muitos os trabalhos, enquanto fôlego teórico, mas nós assistentes sociais, nós, em todos os materiais da gente mais atuais, a gente fala de conservadorismo, a gente coloca e de uma forma assim, como se todo mundo pudesse estar compreendendo, entendendo as escolas, as críticas que se tem ao conservadorismo, mas por que isso? Porque a gente já inicia pelo capítulo 3 do livro da Leila, a gente ficou assim, que são as críticas marxistas ao conservadorismo. A gente já começa da crítica, não é? E aí a gente vai perceber que existem movimentos anteriores, não é? De três grandes sociólogos, o Mannheim, o Goltner e o Nisbet. Não é? São paradigmas que se colocam como objeto da sociologia, como um trato analítico, como um estilo de pensamento. É um movimento, o conservadorismo, ele se coloca como um movimento contra o pensamento revolucionário marxista de matriz. Não é? E aí esses intérpretes do conservadorismo, eles vão de encontro à radicalidade do pensamento mais consequente na sociedade, que é o pensamento socialista. Então, são vertentes que não podem, que não se cruzam. São projetos distintos de sociedade. Tá? E aí eu vou avançar mais um pouco, não é? Conversando um pouco sobre Brasil, e aí a gente começa a falar da profissão, dos desafios, começa um diálogo. Brasil hoje, né? 11 milhões de analfabetos. Persistência do analfabetismo funcional. Previsão de cortes na política de educação, 1,4 bilhões. E para a política de saúde, em meio à pandemia, 35 bilhões. Então, é um pouco do cenário do Brasil. Mas esse cenário, ele começa a se desenhar, né? A partir no Brasil, né? A gente vai fazer um movimento aqui, dialético, discutir um pouco o Brasil, discutir um pouco se estrutura o capitalismo na atualidade, mas vamos lá, né? O Brasil tem passado por profundas transformações recentes. 2013, né? Vocês e eu acompanhamos, eu e o Josi, que tem um pouco mais de estrada, e os agentes começaram a ver um movimento surgir em 2013. Olhamos com desconfiança, porque a gente já conhece como as coisas funcionam no Brasil. Mas, enfim, culminou em 2016 com um golpe. E a presidenta Dilma, ela foi destituída. E daí, os efeitos nefastos e as perdas por campo democrático, e aí a gente está falando da democracia nos moldes liberais, né? O jogo, né? Como estava organizado, a gente teve grandes retrações nas políticas sociais. E, de imediato, o governo que assumiu realizou uma série de contrarreformas no campo do trabalho e no congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, afetando, sobretudo, setores do trabalho, da educação, da assistência e da saúde. Esse desmonte radical nas políticas públicas e sociais num curto espaço de tempo, isso que chama a atenção da gente, para construir um processo de décadas e para você destruir, no caso do Brasil, foi muito rápido. E a gente, enquanto forças progressistas na sociedade, a gente não teve fôlego para dar a resposta à altura do tamanho do problema. E aí, o livro que eu citei, que é a Eveline, junto com o Lucas e com a Beth Mota organizado, tem um artigo da Tatiana Bretas, ele é de 2019, ela vai falar assim, em 2016, a gestão orçamentária mudou substantivamente, as alterações mencionadas foram complementadas e até substituídas por alteração constitucional que eleva a política de ajuste fiscal a outro patamar. Trata-se da constitucionalização do ajuste por meio do estabelecimento de um novo regime fiscal, por meio da emenda constitucional 95, a famosa EC 95, que o conjunto CFES-CREES e as organizações da nossa categoria hoje já entendem que essa EC 95 tem que ser revogada, não é? E aí, é um esforço de luta, é um campo dos desafios que a gente vai estar tratando mais à frente. essa EC 95, emenda constitucional 95, ela revoga importantes vinculações orçamentárias conquistadas e congela os gastos primários por 20 anos, a Tatiana Bretas, não é? E aí, nesse ambiente de reprodução do capital, não é? Vai-se ter uma disputa no plano das superestruturas. O próprio capital vai se desonerar dos custos da reprodução da força de trabalho, fazendo o Estado assumir esse custo e mais, o próprio indivíduo, não é? Esse debate para a gente é muito caro. O que são as iniciativas de empreendedorismo individual, não é? Crie a sua forma de, numa pandemia, sobreviver ao desemprego estrutural, através do empreendedorismo, de iniciativas individualizadas, não é? Quem não conhece? Pessoas que estão fazendo bolo, pessoas que estão fazendo artesanato, pessoas que estão, enfim, fazendo a uberização da vida social, não é? Para tentar sobreviver em meio à retirada de direitos, não é? E aí, o que é isso, não é? É o que o Bisneto, que é um autor do campo da saúde mental, que é um campo que eu estudo mais a fundo, Bisneto vai estar dizendo assim, o neoliberalismo, a política neoliberal, ela almeja pretensamente diminuir a regulação social, deixando assim que a sociedade seja regida por leis naturais do mercado, a lei da oferta e da procura, na prática do livre mercado, a desregulamentação da relação patrão-empregado, aí conduz tudo isso à lei do mais forte, à lei da selva, a um tipo de darwinismo social. Vejam, quem assiste reality show aqui, o reality show com mais audiência hoje no Brasil é de uma TV do campo neopentecostal. E quais são as práticas que estão sendo postas no reality show? Eu estou falando porque eu assisto, porque eu nunca vi a gente querer trabalhar junto aos usuários sem entender o cotidiano das classes subalternas. Cotidiano é uma categoria lucatziana, que a gente tem que estar perto. Então, mostra ali para a gente que as coisas têm que ser resolvidas através do darwinismo social. Não gostei, rebato na hora, a perspectiva do diálogo é colocada de lado. Então, resolva através da força, da violência. e isso tem uma audiência gigante. Isso eu estou falando do neoliberalismo no plano da cultura. Nessa selva mercadológica da sobrevivência das espécies, o machote é o empresariado, pois ele tem a capacidade de se organizar, uma vez que historicamente detém mais condições de dinheiro e poder. Eu poderia sentar o que a gente está descontando, discutindo, o poder, o poder na sociedade de classe. Pior para as massas trabalhadoras que têm que se submeter às exigências do capital, contando com as leis de proteção do trabalho minimizadas, isto é, com poucos direitos trabalhistas. Ontem, numa live que César fez aqui para o curso da gente, o César, o professor Gonzalo Rojas e o professor Fabrício Fontes, junto com a professora Lúcia Aquino, a gente estava discutindo essa questão do neoliberalismo e os impactos na América Latina. Então, é importante a gente pensar que a organização das massas trabalhadoras é essencial para frear esse campo de contrarreformas que está que está imposto para a gente. Então, aí vejam, mais para frente eu vou colocar um debate dessa classe trabalhadora, de que sujeitos sociais a gente está falando. Então, é um desafio, já no campo dos desafios, a organização da classe trabalhadora para refrear essa gana do capital que tem um novo padrão de produção mundial, que é um processo de financiarização. O Chez Nes vai chamar de mundialização do capital através da mundialização da economia, os monopólios das indústrias transnacionais com as instituições financeiras. As finanças têm um papel central nas relações econômicas e sociais na qual essa estrutura está ligada. Tudo está interligado, instituições financeiras, políticas, que ditam as regras para a valorização das organizações e para o que eles chamam de desenvolvimento econômico. Então, nesse ambiente paga-se por tudo, paga-se por tudo, se paga por educação, se paga por saúde, por previdência, aliado isso, o fundo público passa a ser disponibilizado para o capital por meio da mercantilização, da assistencialização e da privatização da seguridade social. E aí, há uma luta dos movimentos sociais no outro sentido. Eu estou falando como as coisas estão estruturadas para a gente ver como o pensamento conservador, ele se fundamenta e ele está no concreto, no real, no cotidiano da gente. Esse, a luta dos movimentos sociais para garantir a ampliação dos direitos, para que continuem públicos, como está escrito na Constituição de 88, e, sobretudo, valorizar as lutas por essa Constituição. nós estávamos lá nos germes da reforma sanitária, nos germes da reforma psiquiátrica, estamos nas lutas antirracistas, nas lutas contra a misoginia, a LGBTfobia, ao racismo. E aí, a gente tem que ler o Silvio Almeida, a gente tem que ler racismo estrutural, a gente tem que ler Cabenguele Munanga, os nossos aportes teóricos que encontram a ideologia conservadora. O embate, sobretudo, aqui na UFRB, a gente tem a felicidade de ter um grupo de pesquisa da professora Simone Brandão, o LES, a sigla é LES, mas a professora Simone Brandão é lésbica, e ela tem apresentado para a gente as construções do feminismo lésbico, assim como Flávia apresenta para a gente de uma maneira maravilhosa Tatiana e Melo, o feminismo negro, não é? Os trabalhos do professor Henrique, que vocês tiveram acesso, fazendo esse debate da LGBTfobia. Então, essas matrizes teóricas que me parecem que são ideologias diferentes da mental conservadorismo, aliadas ao que é hegemônico no serviço social, que são a linha marxista, não é? Que o marxismo não é uma caixa fechada, não é? Mais para frente eu vou colocar algumas leituras. Então, ao fazer esse enfrentamento, a gente está falando de ações de resistência contra governos de perfil conservador, não é? De resistência, é uma defesa pela ampliação dos espaços democráticos, não é? Aí isso vai de encontro a ideologias que têm por finalidade em cobrir as relações de exploração, não é? A que são submetidas os trabalhadores, os despossuídos, as despossuídas, não é? sociedade de classes, não é? Mas em 2018 é importante a gente lembrar que muitos brasileiros e brasileiras foram tomados ilusoriamente pelo afã de eliminar a violência. Existia, sim, um baluarte da moralidade pública, um super-ministro, a decadência moral, se falava em decadência moral da sociedade brasileira, se falava em corrupção. Embarcaram no engodo de inspiração, não é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E isso foi vitorioso, esse slogan foi vitorioso, não é? A população foi tomada por um sentimento de que um salvador da pátria iria resolver tudo do dia para a noite, iria colocar moral e religião na educação, armar a população em defesa da família, banir a corrupção do espaço público com a chamada nova política, estou falando de 2018. o que tem se revelado na pátria é um pacote conservador, autocrático e neoliberal, que tem se refletido no cotidiano dos trabalhadores. E com a pandemia do Covid-19, isso tem se acelerado de uma maneira absurda. E aí a gente tem que recorrer ao Marx, porque lá na ideologia alemã, ele falou para a gente, a gente está falando da ideologia conservadora, ele chamou a atenção da gente para a questão da falsa consciência. a falsa consciência, não é? A ideologia da classe dominante, das elites dominantes, elas se espraiam pelos aparelhos privados de hegemonia, para chamar Gramsci para o nosso debate. E a comunicação, ela assumiu a centralidade na criação dos consensos, sejam verdadeiros ou não. a forma repetitiva com as quais algumas notícias são divulgadas terminam por incorporar a retórica da verdade, uma técnica social de manipulação e controle utilizada em períodos nefastos da história da humanidade, não é? O uso e o abuso das fake news, lembradas aí pela professora Josinez, nas redes sociais, se tornaram um instrumento da política, não é? Aí chamo de novo Gramsci para nos ajudar a compreender os efeitos reais de uma ideologia conservadora na prática política da sociedade, não é? Ideologia, ciência das ideias, análise da origem das ideias, isso passou a significar um sistema de ideias que deve ser examinado historicamente, já que logicamente esse processo com o negacionismo e o irracionalismo não tem condições de ser explicado, o que tem para a gente enquanto formação é examinar o terreno da história, e aí a gente não se perde, não é? Gramsci vai considerar que um determinado sistema de ideias possui uma história, não é? E essa história é a história da sociedade de classes, está lá nos cadernos do Cáceres e do Gramsci. E aí ele vai propor em contraposição a isso, a filosofia da praxis, não é? Essa é voltada para as classes subalternizadas, para os trabalhadores, essa filosofia da praxis, ela poderia favorecer na tomada de posição voltadas para a superação do capitalismo. Então, vale a pena a gente buscar o Gramsci na sua filosofia da praxis para estar dialogando. Eu tive a felicidade de, durante a tese, descobrir que um grande eleitor do Gramsci foi o Paulo Freire, não é? E aí esse diálogo do Paulo Freire e Josi, já para o ano que vem, para os movimentos de pós-graduação, de graduação, são extremamente necessários. 100 anos do Paulo Freire, não é? De uma pedagogia emancipatória, não é? Tem tudo a ver aí com o contexto brasileiro, com a formação mais consequente progressista, no campo progressista. Então, eu vou passar mais esse debate, a gente conversar um pouco sobre o processo contra a reforma do Estado, não é? Apesar da gente estar discutindo o momento atual, esse processo não é novo, não é? Por isso que esse processo de resistência histórica, a gente tem que reviver nesse momento, não é? O que é essa reforma do Estado? Eu vou falar da contra-reforma, vou falar a partir de Inês Bravo e de Raquel Soares, tá? A reforma do Estado contra a reforma é uma estratégia que parte do suposto que o Estado desviou-se das suas funções básicas de ampliar sua presença no setor produtivo, colocando em xeque o modelo vigente. O seu plano diretor considera que há o esgotamento da estratégia estatizante e a necessidade de superação de um estilo de administração pública burocrática a favor de um modelo gerencial que tem como principais características a descentralização o número da professora está desligado. Desculpa, gente. Neste cenário, voltou? Voltou? Votou, sim. Para mim, votou. Obrigada. Votou, sim. Eu estava conversando sobre a definição de contrarreforma do Estado a partir da professora Inês Bravo, que é da Saúde, e a professora Raquel Soares. E aí eu posso disponibilizar essa palestra para a Josi depois e vocês podem ter acesso. Mas a ideia é a seguinte. Com essas contrarreformas, sobretudo nas mudanças ocorridas mundialmente pela hegemonia do capital, sobre o égide do neoliberalismo com ideologia conservadora, tem causado efeitos devastadores, tanto no Brasil como na América Latina. E se acentua no objeto da gente, que é a questão social. E é importante a gente frisar que nas sociedades capitalistas, as explorações do trabalho se interseccionam com as explorações de classe, de gênero e de raça. Essa é uma defesa que a gente tem feito. E parece que a gente não leva em consideração essa questão, sobretudo no Brasil. O Brasil, por ser um país... Vamos falar de Brasil. A gente tem 520 anos, 400 de escravidão, 100 de república, 120, primeira república, com vários problemas. nesses 520 anos é importante que a gente conheça a história do nosso país, sobretudo se a gente quiser dialogar no campo mais consequente, progressista da intelectualidade brasileira. O que é que acontece? Eu vou pegar o livro do Fabrício Maciel, resenhado aqui. Ele fala assim, sobretudo... É importante que vocês tenham acesso a esse livro, que me parece muito importante, que é o avesso da ideologia no Brasil. a crítica a essa ideia de identidade nacional. Então, é importante que a gente discuta o que foi dito para a gente, que no Brasil a gente não tem problemas com pessoas estrangeiras, que somos mestiços, que somos cordiais, que temos uma solidariedade. Então, essas questões têm que ser questionadas, sobretudo porque os estratos orgânicos das nossas elites que criaram esse cenário. Sobretudo porque, quando a gente vai olhar a história do nosso país, nós vamos perceber que quem... as pessoas que são usuárias do serviço social, das políticas sociais, são as pessoas, são as mulheres negras e pobres. A gente também vai perceber que as pessoas com deficiência estão sendo usuárias do serviço social. Então, não é difícil a gente entender quem são as pessoas afetadas pelas refrações da questão social. Vejam, é interessante a gente ver como as pessoas têm se comportado numa situação extrema como essa. aí a gente pensa que é só o brasileiro e a brasileira que recaem na questão dos mitos criados pelas suas próprias concepções de identidade nacional, as identidades. Mas vejam, no Brasil, em alguns países do mundo, uns acham que estão acima do bem e do mal. Eu estou falando do exemplo da pandemia. Outros subestimam a letalidade do vírus. Muitos, e aí os aparelhos privados de hegemonia e da comunicação, ignoram as recomendações científicas. Outros entendem que a religião é a saída. E poucos, e aí eu coloco a gente do serviço social, estão entendendo o que realmente está acontecendo. Não é? A gente, infelizmente, está numa cultura de irracionalidade. Isso não é a particularidade do Brasil. As pessoas falam que o brasileiro, a brasileira é assim. Mas vejam que é um comportamento das elites burguesas, tanto estrangeiras como as elites burguesas internas. é um tipo de irracionalidade. A nossa defesa de uma corrente contrária a essa ideologia conservadora vai no campo da defesa da saúde pública, do SUS. Ou a gente defende isso, ou a barbárie toma conta de tudo. Em tempos de irracionalismo, de racismo, sexismo, apologia à tortura, isso está se estruturando. Questões relativas às reiteradas violências, todo tipo de iniquidade. Isso tem se tornado uma barbárie cotidiana. É contra ela que estamos lutando por uma ideologia que enfrente a barbárie. Para fazer ao mesários, socialismo ou barbárie. E aí eu vou conversar um pouco para finalizar essa parte mais de conjuntura, de conceituação, de debate com o campo mais progressista no campo marxista. Foi publicada recentemente pela Boitempo, acho que esse ano, acho que em 2020. É Os Indiferentes do Gramsci. E aí foi a Fátima Lucena que falou comigo que essa publicação do Gramsci, como ela sabe que eu sou leitora do Gramsci, ela conversou comigo. Veja o que o Gramsci escreve em 1917 na égide do fascismo italiano. Ele, Os Indiferentes, né? Odeio Os Indiferentes. Também porque me irrita. Pergunto a qualquer um desses como cumpriu tarefa que a vida lhe propôs no cotidiano. daquilo que realizou e daquilo que não realizou. Sou resistente, vivo, sinto a consciência pulsar a atividade de uma cidade futura que estou ajudando a construir. vejam como o Gramsci é importante para a gente. A gente está pensando como lidar com esses ambientes de tantos retrocessos. E aí, no campo dos desafios, para a gente começar um debate, eu gostaria muito de ouvir vocês. a gente sabe que todo projeto social está em disputa, não é? E no campo dos desafios me veio uma questão, algumas questões. No jogo do poder e das hierarquias institucionais, a gente precisa a realidade técnica, operativa, teórico, metodológico, ético-política do serviço social, a gente precisa perceber a presença do conservadorismo enquanto ideologia nas estruturas hierárquicas e de poder. não abrir mão do projeto profissional e da formação que adota hegemonicamente teorias progressistas. É um desafio para a gente não abrir mão do nosso projeto profissional, da nossa formação e das teorias do campo progressista. E, sobretudo, porque o prejuízo de uma prática profissional no campo conservador pode causar danos irreversíveis aos usuários. Como eu já falei, em sua maioria, mulheres, pobres, negras, e as diferentes opressões que estão presentes na nossa sociedade. Questionar a nossa formação sócio-histórica, percebendo essa formação sócio-histórica brasileira, voltando aos clássicos como Fora Estão Fernandes, Fernandes, Clóvis, Moura, entre outros, para a gente discutir os mitos presentes na nossa sociedade. E aí, gente, a literatura dos movimentos sociais, sobretudo dos movimentos sociais de mulheres, movimento negro, pode ajudar de gênero, pode ajudar a gente a fazer esse debate. discutir o estado penal, que encarcere e mata a juventude negra, a necropolítica, a intensificação das contrarreformas, perceber o movimento do capital nesse momento mundial, e o lugar dos grupos dissidentes no campo das resistências sociais. Eu vou ficando por aqui, agradeço o convite, esse momento de estar dialogando com a ICES, e eu gostaria de ouvir vocês e a gente começar um debate. Muito obrigada. Eu gostaria agora que vocês, Thais, abriam as câmeras e os microfones para as pessoas se posicionarem, podem utilizar o microfone, ou então aqui o chat, certo? Eu vou inicialmente então agradecer a Márcia pela exposição, pela exposição, agradecer, e eu acho que atrás de vários elementos aqui para a gente debater, pensando um pouco a nossa prática, a conjuntura em que nós estamos hoje, e que tem uma incidência muito grande na nossa profissão, não é verdade? Então, seria interessante agora as pessoas se posicionarem, podem utilizar aqui o chat, eu vou ler algumas coisas que estão aqui, certo? Aqui tem pessoas dizendo para a Cíntia que Cíntia foi demais, arrasou, realmente Cíntia, orgulho, orgulho demais, está certo? Márcia faz a observação, acho que quando fala de Eveline, ela falou da questão da tecnologia, parabilizando, falando que é uma ótima explicação, se a Eveline pediu desculpa porque ela falou que surgiu outro compromisso, ela teve que sair, mas eu vou ler aqui, gente querida, peço desculpa, mas terei que me ausentar, como já havia sinalizado, tem uma atividade agora às 20h30, novamente, em nome do CRES, agradeço o convite para estabelecer a importância ativa deste seminário e reforço o convite a todas e participar das atividades envolvidas pelo nosso conselho. Agradeço especialmente a Josi, pena ter que sair logo agora em meio à apresentação maravilhosa da professora Márcia. Agradecemos a Eveline também pela participação. Maria da Guia faz observação aqui, Gramsci sempre incrível, Cíntia fala perfeita, fala professora Márcia, é foi Márcia Maria Luísa Guiá que falou, certo? E aí, gente, vamos, quem quer começar a falar? E aí, é interessante a gente pensar também, sabe, Márcia, já que o nosso tema aqui, o nosso seminário é formação e prática profissional, a gente tem, nós temos conversado bastante com as com as colegas de profissão que tem falado da dificuldade que tem sido a atuação nesse contexto de pandemia, certo? Aí, a gente sempre sabe que o Cunstro CFS-Cres fez uma série de resoluções, normas, para orientar essa prática, não é? Fomos chamados a atuar, a desenvolver atividades que não eram privadas do serviço social, como, por exemplo, a comunicação, a comunicação de falecimento da família, e aí é importante a gente falar, utilizar esse espaço para a gente também ver que essa participação junto ao Conselho, ela é importante para a gente enfrentar esse contexto que nós estamos vivenciando, de conservadorismo, de a gente ver que a necessidade da categoria está articulada, pensar nesse projeto societário, a gente tem visto essa exceção na profissão, inclusive na formação, algumas instituições dando uma direção, a gente sabe que o serviço social tem a pluralidade, mas, hegemonicamente, a gente tem uma posição, e que esse é o momento que eu vejo que a gente precisa estar junto da categoria dos conselhos, dos órgãos de classe e as universidades para pensar que o serviço social com proposta até de disciplinas, por exemplo, que a gente vê que não é adequada, eu vou até citar uma das disciplinas que a gente tem, eu tenho visto alguns cursos com a disciplina de, para o assistente social ser empreendedor, aí eu pergunto, como a gente pode empreender se a nossa objetiva de intervenção são as expressões da questão social, né, são as incoerências, né, as expressões da questão social e o bloco de atuação são as políticas sociais, como é possível a gente empreender junto a pobreza, a miséria, a desigualdade, né, eu acho que pensar essa formação nesse contexto do avanço do conservadorismo é essencial, é fundamental a gente pensar, refletir sobre isso, né, porque que tipo de profissionais, eu achei muito bonitinho aí quando Cíntia falou que o curso de serviço social deve ser um curso crítico, um curso que forma pessoas, profissionais críticos, seja condições de refletir sobre essa realidade, né, pensar nas estratégias, né, e aí pode pensar e como a gente fazer isso nesse contexto? É verdade, sozinho a gente não vai fazer, a gente vai ter que descobrir os caminhos possíveis, né, o que a gente não pode é perder a esperança, por isso que eu acho tão importante nesse contexto que nós estamos é reativar, é fortalecer a esperança, gente, né, e aí eu vou lembrar uma fala de Paulo Freire que ele diz, num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, eu acho que a gente tem que fortalecer isso, né, e para isso você tem que estar junto mesmo, é muito difícil, eu digo isso pela minha experiência aqui, de articular, mobilizar a categoria, mas aí eu ao mesmo tempo eu entendo que é o que me fala, a fragilidade dos vínculos trabalho, faz com que as pessoas elas não se sintam à vontade de deixar de trabalhar, tem dois vínculos, tem que ter dois vínculos e vínculos muito frágeis, porque o que a gente está vivenciando hoje dentro dessa concepção que a gente tem desse ideário neoliberal, né, de que as pessoas elas têm que realmente para sobreviver elas vão ter que ter dois vínculos e vínculos que a qualquer momento se percam, né, e a gente não pode deixar de falar que a gente tem um instrumento que ainda não é o único instrumento, mas um dele é o voto, então como a gente não falar sobre eleição, sobre conservadorismo, tá, no momento que nós estamos, então, é a gente pensar que temos esse instrumento que é o nosso voto e pensar sobretudo em saber escolher quem é que a gente vai votar, votar em candidatos que defendam os direitos humanos, que defendam o trabalho, porque a gente sabe que está perto, que estamos no processo de reforma administrativa e não dá para pensar, sem o Estado, sem o funcionário público, não tem políticas sociais, não tem políticas sociais, então, defender o serviço público é defender um Estado forte, um Estado que se responsabilize, que implemente a Constituição, que está lá na Constituição, tá, então, a gente, como assistência social, nós temos a obrigação de ser crítico e exercer também, nesse momento, o papel educativo que o serviço social tem, nós temos a dimensão educativa da nossa profissão, nós não podemos agir como senso comum, nós temos a obrigação de fazer essas reflexões e de contribuir para que os nossos usuários, eles tenham a dimensão de que eles têm direitos, esse direito deve ser garantido, que vai garantir o Estado através das políticas sociais, tá, então, eu acho que aí são coisas que a gente tem que pensar no fortalecimento da categoria, dessa mobilização, então, quando, Eveline chama para a gente participar, eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que compreender que o que está acontecendo aqui no município, ele tem, ele não é, não é uma questão isolada, tem uma relação com a cultura mais ampla, inclusive, entender tudo que nós estamos vivenciando, e não só o Brasil, mas a América Latina, com essa, esse atalho que a democracia é um projeto que vem de fora, a gente tem que entender que relação tem isso, então, e tem um problema muito grande que é o imperialismo, e não dá para a gente não refletir sobre todas essas questões, então, a gente tem que entender da história, da história recente, história passada, e entender que o que está composto no posto aí faz parte de um projeto mais amplo, que não é um projeto de fortalecimento da democracia, da classe trabalhadora, dos direitos humanos, não, nada disso, então, eu como profissional da cidade, serviço social, eu tenho que minimamente compreender a articulação que essas coisas têm, e me posicionar, então, eu preciso me posicionar, não dá para não se posicionar, com isso, eu queria ir instigar as colegas, que tem muitas colegas, tem mais profissionais do que estudantes aqui, que eu conheço muita, eu estou vendo o rostinho de Márcia, a Márcia está aí, eu gosto muito dela, estou vendo o rostinho dela, passou, eu não sei como colocar aqui na tela para aparecer todo mundo, como é que eu faço aqui para aparecer todo mundo, na tela? Tu sabes, Neidinha, como faz para aparecer todo mundo? Eu gostaria. Neidinha está aí, não apareceu. Thaís, coloca todo mundo aqui para a gente ver. Vou reclamar com Valéria, viu? Oi? E aí, quem quer falar? Josi, só para dialogar um pouco com a questão que você trouxe, que não foi uma questão, são várias questões, reflexões, dialogando um pouco com o conteúdo que a gente está trazendo, mas eu estou aqui no Recôncavo da Bahia, eu estou em uma universidade federal e a gente está fazendo o semestre experimental de maneira remota. Vejam, vamos conversar um pouco do nosso, do lugar que a gente está, que é a política de educação. então, essa política, algo que me parece presente, e aí eu gostaria que as profissionais que estão do campo da educação podem me ajudar a pensar, que a adesão às tecnologias digitais, elas chegaram para ficar. é algo que nós, eu, Josi, Neidinha, Márcia, que eu estou vendo aqui na tela, nós somos profissionais formadas no século XX, com tarefas do século XXI. Então, isso para a gente é um grande desafio, se coloca para a gente isso aí. Sabemos também, nós sabemos que grandes corporações internacionais comandam esse mercado. Basta a gente fazer uma simples busca na internet e começa a chegar um monte de coisas, a gente vai buscar um brinquedo para uma filha da gente, um filho, e começa a chegar vários anúncios ali o tempo todo, quer dizer, que os nossos dados, a nossa forma de viver, tudo isso é comandado por cinco grandes corporações. E a gente precisa entender esse movimento, como é que isso está se dando. Primeira coisa, profissionais do século, formados no século XX, tendo que lidar com questões de tecnologias educacionais do século XXI. o ensino no Brasil, ele é público e o público no campo das universidades, vamos falar das universidades, corresponde apenas 20%. O ensino privado tem uma grande fatia desse mercado, não é? e pouco disso, mas diferente para o serviço social, me parece que o serviço social é o terceiro curso que tem mais ensino à distância. Então, pensar a nossa profissão, pensar a formação, não é? Por isso que quando o Zôs e a Eveline que participam do conjunto CFES-CREJ, seja em diretoria, seja nas comissões, está chamando a gente para o debate, para a gente entender, para a gente criar estratégias de enfrentamento numa conjuntura tão adversa, estratégias coletivas, não é? Que passam pelo fortalecimento das nossas instituições. Agora, veja, Josi, quando Márcia, Josi, Neidinha, como mudou o perfil do estudante universitário? O que era o estudante universitário na década de 90, quando a gente estava lá nos corredores da Universidade Federal? Pouquíssimas mulheres negras, não é? E mais, não é? Pessoas do movimento LGBTI, mais. E mais, não é? Pessoas como a jovem que se apresentou, que deve ser um perfil da Cíntia, não é? Foi Cíntia que se apresentou no início das nossas discussões. São jovens que já chegam com o debate racial, de gênero, LGBTI, já chegam com o debate. E a gente, não é? Com epistemologias que vêm do, dos movimentos sociais, do movimento da realidade. Então, a gente precisa entender o perfil do estudante universitário. Agora, veja, esse perfil chega na universidade. No momento que o país está passando por uma onda conservadora, avassaladora, tudo é proibido, não é? Tudo é proibido. A gente, recentemente, a gente viu um debate colocado de um jogador de futebol sobre a questão, uma questão jurídica, e a gente começa a ouvir nas falas da sociedade, da mídia, a naturalização, naturalização da violência contra a mulher. Isso é algo assim que deixa a gente? Não. Aí, você está numa pandemia, vamos falar de trabalho, vamos falar do trabalho que as elites brasileiras nunca abriram mão, que é o trabalho doméstico. A gente, no início da pandemia, tinha um apelo, fica em casa para o vírus que tem uma letalidade alta não se propagar. Muitas empregadas as domésticas não tiveram isso, o direito a ficar em casa, a proteger seus filhos. Vocês viram que resultou em Pernambuco um drama social muito forte para a gente ver aquela história de um garotinho que cai, que morre numa situação terrível. Mas qual foi a raiz daquilo? Do emprego doméstico que não se abriu mão. E tantas outras naturalizações de barbáries cotidianas. Você tem aí, saiu atrás da violência recentemente, 80% dos jovens que são mortos pelas forças do Estado são negros. dos jovens. Aí, José falou, não, a gente tem que fazer esse Estado cumprir o que a Constituição fala. Quando a gente diz que a nossa luta mais recente vai ser contra a revogação da EC95, a gente tem que unir forças no campo mais progressista. o Estado existe, mas na sua face penal para a classe trabalhadora. Vejam os jovens morrendo. Vejam a retirada dos direitos, a precarização dos vínculos de trabalho. A Josi lembrou algo muito interessante a cada quatro anos nos municípios brasileiros. Muitos profissionais se veem submetidos a um estresse absurdo por conta da questão do vínculo de trabalho. Qual é a defesa da nossa categoria? A nossa defesa é por concurso público. quanto mais concurso a gente tiver, quanto mais profissionais a gente tiver no Estado, esses vínculos se desfazem. Isso não é utopia, é luta por direitos. Josi, organicamente eu faço, eu tenho contribuído através de idas mesmo, de diálogos com o pessoal da Associação Brasileira de Saúde Mental. que o professor Paulo Amarante, a professora Ana Pita, o professor Léo Pinho, tanta gente progressista, o meu diálogo mais de perto tem sido, além das assistentes sociais, com o pessoal que vem da psicologia, mas veja, entre nós também existem os profissionais que aderem ao conservadorismo. veja a história da nossa profissão, a história da nossa profissão, como é que ela surge com um vínculo embrionário com a igreja católica, veja o papel da religião hoje, Josi, o debate da religião, a gente tem que fazer, a gente precisa urgentemente fazer o debate da religião na profissão, como é que é isso, como é que esse conservadorismo ele volta com a roupagem de neoconservadorismo, então a gente tem que ver, outra questão que Josi colocou é a questão do aligeramento da formação, não é? a gente coloca isso muito no EAD, o EAD favorece o aligeramento da formação, mas a gente também tem que ver como é que está a formação em todos os lugares, todas as instituições, a gente tem que conversar, fazer uma conversa franca, por isso que a comissão de formação é importante, a gente está realmente dialogando com o nosso projeto ético-político, a gente está dialogando com as forças progressistas da sociedade, não é? Então, os projetos pedagógicos dos cursos, eles atendem a formação em serviço social, então, Josi coloca a questão do assistente social empreendedor, enfim, como é que se aprova um curso com essas características, uma disciplina com essas características, não é? A fragmentação, o ecletismo, isso tudo é o perfil do conservadorismo entre nós e a gente precisa combater, sobretudo, porque na universidade, a partir das ações afirmativas, não é? A partir de uma nova entrada de uma juventude consequente, não é? Conversando o diálogo intergeracional, não é? Josi, Neidinha, eu, Márcia, Flávia, então, eu acho que esse dilema, não é? que a gente precisa estar de olho, não é? De profissionais formados no século XX, tendo que lidar com questões do século XXI, com a velocidade, não é? E com a onda conservadora, não só local, como mundial, em meio de uma pandemia, tem muita coisa para a gente fazer, não é? Aí, Josi, vou abrir mais para outras pessoas. Gente, abre, mesmo que não vá falar, mas abre as câmeras que a gente queria ver as carinhas de vocês, quem é que está aqui participando? Cíntia, cadê você? Vilani, Abraão, Suziane, o Alice, Fabrícia, Isabel Arila, está aqui, Bel, abre, Raquel Jussara, também está aqui, estava ontem, Joelma, Ilza, Abraão, vamos lá, Diana, já abriu, Malu, você também, Fabrícia, vamos, gente, quero ver toda a carinha de vocês, Diana, Gleide, Vilani, Suzy, e vamos lá, Diana, o nome de uma das minhas filhas, Diana, e a outra é Glória Maria, Boa noite, professora, antes de tudo, Parabéns, deixa eu ler aqui, o que está aqui no chat, foi Jussara, Jussara Raquel, boa noite, professora, antes de tudo, Parabéns, a sua fala brilhante, aproveitando que a senhora falou da luta de nossa categoria por curso público, e que a colega postou aqui anteriormente, gostaria de saber sua opinião, seu posicionamento, sobre os desafios da reforma administrativa em curso, que obviamente irá impactar em cheio o serviço social, visto que o maior empregador dessa profissão é o Estado, quais os desafios para os futuros profissionais, para os futuros funcionários, é porque as pessoas escrevendo, vai estar subindo, deixa eu ver aqui, profissionais e defender os seus direitos de usuários pautados no Código de Ética e no projeto ético-político sem estabilidade. Fiz essa pergunta, ela fez a pergunta ontem, Adelaide, ontem e hoje pergunta a sua opinião também. Aí tem outra aqui, estou pelo Joelma, falando porque não abria, aí tem Isabel, que está aqui, dizendo muito gratificante esse momento com vocês, não vou abrir a câmera, porque está muito feia, duvido, não tem nenhuma feia aqui. outras ele está sem câmera e disse que outra vez é A. Pronto, então ficou a pergunta aí de Raquel. Ok, Jussara, Jussara Raquel, ok, a gente entende. Neidinha, só dá um oi para mim, Neidinha. Oi, Márcia, estou te ouvindo aqui. Leida é minha irmã. Olha, eu estava dizendo, a Jussara estava dando aula até oito e quase entre meia, e quando eu desci, já cheguei no finalzinho da sua fala, mas fiquei muito feliz de viver por aqui com a gente, e Flavinha já foi dessa casa, fez formação, faz parte dessa história dos dez anos, e nesse período em que a gente está tão pesada a carga, é muito bom se encontrar, ainda que seja assim. Fico feliz por você estar aqui. E fico, desde ontem que eu fico tentando encontrar encontrar nesses momentos o ânimo para a gente seguir fazendo, acreditando, lutando. Então, foi bom, Neidinha, te ver. Vocês são mais queridas da gente mesmo, a gente sempre está fazendo coisas juntas, conversando, e usa massa, enfim. Falar para, deixa eu ver o nome dela, a questão da reforma administrativa. Jussara, eu acho, né? É, Jussara. Jussara, quando a gente falou da conjuntura, não é? De desmonte aí dos parâmetros democráticos, não é? A partir de 2016, logo em seguida veio uma reforma trabalhista que, não é? Avasaladora. Veio a EC e vem agora, não é? Essa reforma administrativa. A gente, a gente está conversando, a semana que vem, eu já convido vocês para uma live do curso aqui de serviço social que a gente criou essa estratégia, Josi e Neidinha, para manter aquecido o curso por conta da evasão nas universidades públicas, né? Aí, se a gente começou desde o início da pandemia, que foi março, já em maio, a gente começou com um projeto de lives semanais, com vários, um projeto de extensão e conversando de várias temáticas e mantendo o curso vivo. A gente precisa conversar, dialogar, discutir, e mais, se conhecer, se tem algo positivo nessas tecnologias, esse momento que a gente se conhece, que outras vozes, não é? Outras vozes possam ser ouvidas. Mas, esse tema é um tema que também passa pela organização da classe trabalhadora. Vejam, os sindicatos, eles foram esfacelados. A gente não está mais na década de 80, nem de 90, que tinha um sindicato forte, né? A gente se organizava, não é? Tinha os espaços dos sindicatos, que a gente ia para as reuniões, para os auditórios. E, quando, a partir de 2006, se quebra esse tipo de organização, que é a mais clássica da classe trabalhadora, que é o sindicato, a gente fica com muita dificuldade, Jussara, de se organizar frente a uma reforma que, sobretudo, elege o funcionário público, a funcionária pública, como grande vilão da história. E qual é o papel aí, não é? Da ideologia do conservadorismo? Passar essa imagem como retórica de verdade. O que é o servidor e a servidora pública? São pessoas que passaram no concurso e não fazem mais nada, vivem numa mamata. Essa imagem de senso comum, conservadora, é dissociada. Então, é muito complicado. É muito complicado. E as pessoas que estão, vamos falar de educação, no ensino privado, que têm compromisso com a formação profissional, elas também não pararam. Então, para a gente, não tem novo normal. Não tem fique em casa. Entende? eu fico muito pensando nessa coisa do fique em casa, como a questão da classe, né? Da classe social, ela aparece, não é? Vejam, a evasão da escola pública e das universidades, a gente vai pagar essa conta lá na frente. A evasão. Você não pode aderir ao negacionismo e colocar as pessoas em risco de vida. risco de vida. Não é? Um país que eu comecei falando isso, 11 milhões de analfabetos. Os analfabetos funcionais não se contam mais. Com um perfil de pobreza absurdo. com a necessidade, tenho certeza que a Delayne falou ontem, de um SUS forte, de uma educação forte para o desenvolvimento. Qualquer país do mundo que se leve com perspectivas de desenvolvimento, de crescimento, tem que levar educação. E nesse momento de pandemia, quem foi socorrido não foram os trabalhadores, não foram os dispossuídos. Vocês viram a questão dos 600 reais, que não iam ser 600 reais de início? Como os invisíveis apareceram. São contados aos milhões no nosso país. os invisíveis, aquelas pessoas que estavam na informalidade, os desalentados. Olha a categoria que o IBGE está trabalhando, desalentados. Agora, eu fico perguntando, sabe, Jussara, como a gente com subjetividades fragilizadas, adoecidas por uma pandemia, pelo luto, por todas essas características, essas subjetividades, elas precisam ser potencializadas para a luta. Eu nunca vi ninguém fragilizado lutar. E me parece que a gente tem uma resposta vindo muito boa da juventude. Muito boa. A gente precisa questionar os mitos que se têm em relação aos jovens. Sabe? O jovem brasileiro não quer saber de nada. Vejam, qual é o lazer? Qual é o lazer que a classe trabalhadora tem acesso? É o teatro? São as casas de espetáculo? Não. A classe trabalhadora, o lazer, é um direito humano universal para a reprodução da classe. É universal. O domingo você tem que parar e fazer o lazer. É só ler a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, as condições que os trabalhadores no início da Revolução Industrial viviam degradantes voltados para o alcoolismo, a escravidão nas Américas. Eu estudo álcool e drogas, o álcool. Aqui no Brasil era o álcool vindo da cana. Veja, as pessoas vão se inebriar para poder voltar para essa... E qual o lazer que sobrou para o trabalhador? Que não parou na pandemia? Que teve que empurrar alguém no ônibus a partir do darwinismo social? Os trabalhadores e as trabalhadoras não querem adoecer, mas ela está ali no ônibus cheio. Né? É a praia. Aí, o que é que a mídia mostra da praia? A praia está cheia, gente, a praia não está cheia. Vocês já entendendo o raciocínio? Ah, bando de racional brasileira é assim, a brasileira quer morrer... Opa, vamos devagar. Não é? Vamos com... Você está ali de segunda a sábado sendo explorada a sua força de trabalho. A questão da vida e morte permanente, da sobrevivência. Eu li no início da pandemia alguém dizer assim, ou eu morro de fome ou eu morro de covid. acho que todo mundo viu isso. Ou eu morro de fome ou de covid. Então, não só para o trabalhador, não só ir para a trabalhadora, para as pessoas dispossuídas, que eu já mostrei o perfil, já disse e repito várias vezes, que a gente não pode fechar essa questão na categoria de você não ver as mulheres, não ver as pessoas negras, não ver as pessoas trans. e eu acho que a gente conseguiu avançar. Eu até coloco na minha tese, mas assim, tem uma dívida histórica, não é? O nosso, nas nossas produções, não é? Por exemplo, foi criado um GT da BEPS em 2003. Em 2003. Eu tenho esses dados, não é? Tenho uma cartilha recente. São ações pontuais, mas me parece que a gente tem que fazer, tem que fazer esse debate. Não é Márcia fazendo Flávia, Bete Pinto na Bahia, Matilde, não é um artigo, não é isso. É a gente fazer. E a gente ainda não fez. Você, o Brasil se estrutura no sistema escravista. A gente precisa entender o que é isso. Não é? Gessé de Souza tem aí umas coisas que ele traz, a questão do familismo, do mandonismo, da cultura autoritária, mas me parece que isso só não explica. A gente tem que explicar mais coisas. A gente tem que fazer acontecer. Eu acho que os estudantes eles tensionam a gente para isso. Mas assim, eu nunca perco a oportunidade, né? Eu disse, geralmente nas universidades, nas faculdades tem a disciplina gênero e raça, né? Aí eu disse, eu só aceito ministrar dividindo com a colega que não conhece. Aí vai conhecer. Como eu me abro para abrir outras, eu me abro para discutir assistência, que não é uma área assim que eu tenho fôlego de discussão, previdência, mas me parece que não dá para... Chegou um momento entre nós que não dá mais para negar, né? A gente tem que fazer isso, né? E quando a Ju... A fala de... Carol, É que tem umas Carols aqui. Jussara ou Cíntia? Cíntia. Olha, eu sou feminista. Eu sei o quê, ela já abre assim, ó. Eu... Aí Márcia fica assim, eu sempre fui. Aí Neidinha, eu estou nessa, ó, vamos para cima, né? Vamos ser consequentes, né? Agora, só para fechar a pergunta de Jussara, com o esfarcelamento dos sindicatos, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras fica muito difusa. Agora, eu não aceito uma questão que é assim, há esses movimentos de identidade, é assim que chamam a gente, né, Neidinha? Esses movimentos. Vejam, vamos pensar, os conservadores, os reacionários, eles estão indo para cima de quem? Não é? Quem está morrendo nas trincheiras de luta? É a juventude negra. Quem está sendo encarcerada? É a juventude negra. Então, quem está sendo violentada? Quem está perdendo a vida? Quem está sendo estuprada? A Pernambuco é um celeiro enorme, assim, para a gente fazer estudo de caso, como antigamente, na formação da gente, não é, Márcia? Eusa, caso, grupo e comunidade. Vamos estudar um caso agora, que isso não tem mais. Que bom, foi embora, né? Mas vamos voltar para o nosso tempo. O que foi aquilo naquela história do aborto? Uma criança em Pernambuco, o que foi aquilo? aí eu fiquei daqui, né? Isso já tinha ocorrido a questão do menino Miguel, que é uma barbárie, assim, para a gente, né? Porque a gente, viu, Jussara, Cíntia, todo mundo que está aqui com a gente, a gente, quando a pessoa, eu sou mãe de duas meninas, biologicamente, só que a gente não entende as pessoas negras, mulheres negras, que se respeitam a sua história, a sua ancestralidade, isso também tem muito na cultura indígena, que eu vivi no Amapá por três anos e meio, é assim, minhas filhas não são só minhas filhas, elas, elas são nossas, elas estão no quilombo, na aldeia, todos têm que cuidar, nessa sociedade. E ali, e como é que uma, enfim, perdemos Miguel, mas como uma criança de dez anos violentada, que foi aquilo? Soca, gente, aí a gente, é muito estranho você saber que a pessoa que está na fila do pão com você não entende o que aconteceu, que foi estupro, não é? Você não é meu vizinho, mas minha vizinha. vejam quantos desafios a gente tem, porque essa tal de mudança do mundo, vou mudar o mundo, não é? O mundo parece algo tão complexo, tão gigante, mas são momentos como esse aqui, que o curso da ICES propiciou, da gente estar se conhecendo, trocando experiências, se fortalecendo, que move o mundo. São esses momentos que a gente, olha assim, eu estou olhando aqui para a Josi, Neidinha, estou conhecendo as pessoas, dizendo, olha, essas pessoas não aceitam a barbárie, elas não aceitam que seis homens violentando uma mulher é correto e não ter um homem que foi educado para uma educação emancipatória que podia dizer a Lê, não, não, então, a objetificação da mulher, a heteronormatividade compulsória, não é? Tudo isso a gente tem que enfrentar e debater, não é à toa que eu estava conversando com Flávia ontem, tarde, rapidamente, aí Flávia, tem uma formação para cem pessoas aqui, porque é uma necessidade que a história está nos impondo, não dá para a gente você dizer que no Brasil não existe racismo, é negacionismo, gente, dizer que não existe violência de gênero, tá, aderindo ao negacionismo, não é? Nossa profissão tem iniciativas, não é? A gente precisa fortalecer e ampliar, é daqui para frente, não é? a gente não amargar aí contas absurdas aí do conservadorismo sendo materializado por uma necropolítica, como diz o Achille Mende, tá? E eu vou finalizando por aqui e agradecendo, porque eu sempre falava para a Flávia quando ela estava de professora nas séries, na época de tinha Juliane, Josi estava, manda ela me chamar, Flávia, quando eu estava de férias, aí ela, mina, para de te oferecer, você vai ligar para a Ilsa, viu? Eu vou ligar só para pegar a carona, para poder ficar, porque a gente agora, Josi, não vai poder fazer aquele momento do pós-congresso, não é, pessoal? Que a gente ia jantar, ia bater papo, a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião, mas fique com a fé. Obrigada. Nós que agradecemos, mas eu vou ler aqui o que Márcia colocou. Márcia colocou, deixa eu ver se teve, é Cida, deixa eu ver, tem mais gente aqui, você estava falando aí, a Neidinha falou da renda mínima, Maria da Guia falou, o luto tem que se tornar verbo, é verdade, a mídia maquia bastante e a realidade, exatamente, a praia está cheia e os transportes públicos também, mas por que não mostrar a segunda realidade? Isso foi Cida, Maria Aparecida. Márcia coloca, que prazer te ouvir, Márcia, meu PC está sem microfone, queria dizer que o Crespo Pernambuco tem feito todos os esforços para atender a categoria e suas demandas. Estamos conseguindo, graças à tecnologia e o compromisso com a categoria e a sociedade. Chamamos todas e todos a participarem das atividades do Crespo, como forma de organização. Exato, Márcia. Exatamente, Márcia, Jussara, complemento, exatamente, Márcia, você tocou o ponto que eu queria, o desmantelamento dos sindicatos. Isso enfraqueceu bastante a luta da classe trabalhadora. Mas é o que Delayne falou, e até você mesma, não vamos desmotivar e lutar sempre, resistir sempre. Concordo plenamente. Só para complementar, já tinha me despedido, mas não é para ninguém para a praia, não. Não vai sair. Não tem nada a ver. Mantenha a quarentena. Não, Márcia, mas ir para a praia durante a semana, fazer uma caminhada, quem puder, pode fazer. A gente está aqui fechada. Sem aglomeração, sem aglomeração, está certo? A gente tem três crianças aqui e a gente realmente está fechada. A gente perdeu o nosso pai em abril, não é? Vocês que são mais próximos da gente sabem. Não tivemos certeza se foi do COVID, mas os protocolos de despedidas foram todos cumpridos. E é muito estranho isso, gente, eu estudo saúde mental também. Eu estava conversando com minhas irmãs, somos no cotidiano, a minha irmã dizia, eu liguei para pai ontem e eu estava numa live ou numa aula, eu falando de pai como se pai estivesse aqui ainda. A minha irmã mais nova sonha com pai, assim, naquela perspectiva do ancestral, não é? E aí a gente tem uma mãe diabética que é tudo para a gente, que aí a gente tem que preservar ao máximo. Aí eu peço para vocês ter esse cuidado, não é? com as pessoas do grupo de risco, as crianças, porque quando a gente perde, não tem volta. Só que para as pessoas negras, as pessoas não morrem, elas se tornam ancestrais e nos reanimam para a luta, não é? é um processo, não é? É um processo, isso é muito rico. Aí eu queria deixar essa, porque eu podia ter falado algo assim, mandei o povo para a praia, não, para ficar em casa e quem puder, não é? Que não seja uma utopia, não é? Que todos possam e que esse Estado, não é, Josi? garanta que o trabalhador, os despossuídos e os desamparados possam ficar em casa, porque ele socorreu outras corporações, tem que socorrer o nosso povo. É verdade. E aí eu vou pegar, eu primeiro quero agradecer a Márcia, Márcia foi maravilhosa essa troca, então é leveza, muito parecida com Flavinha, eu olho para você, e Flavinha, eu acho que é a marca da família, primeira beleza, né? É externa e interna e a sabedoria. Então, aqui eu fiquei encantada, agradeço muito esse momento de aprendizado que você nos proporcionou. Agradecer também a todas as pessoas aqui presentes, é, Neidinha, a gente vê, é afeto, é sabedoria, é leveza, é esperança, porque foi também colocado por Cíntia, e aí eu quero aproveitar, lembrei aí, que o Jussara falou aí, que é necessário mudar, Cíntia também falou inicialmente, aí eu peguei uma poesia aqui de Bertrand do Brecht, que é, nada é impossível de mudar, desconfiai dos mais trivial na aparência singela, examinai sobre tudo o que parece habitual, suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois, em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumana, desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. É isso, gente, o que foi que houve? O que foi que houve aqui? O povo caiu, foi, mudou, ficou a tela. Mudou a organização da sala, não, as pessoas estão aqui ainda. É, Diana Bezerra Santana, ela está como se tivesse... Eu estou aqui ainda. É, está como se tivesse uma tela aqui, ou como se a pessoa estivesse apresentando. Compartilhado, não é? É, mas estamos no final. Diana, você pode, Diana, sair dessa apresentação, acho que é o... Eu não sei se eu posso cancelar. Eu estou explicado nesse chás ruim, esse ponto verdinho aí. eu estou botando que não, mas não está, ela não está. Ah, Josi, mas... O que você está vendo aí, Márcia, eu queria te dizer que como foi bom, que alegria viver aqui. matando um pouquinho a saudade, porque é grande, faz tempo que a gente não se vê. E como foi bom te ouvir, como você trouxe contribuições que só agregam, que só faz nos fortalecer, que só faz nos dar alegria. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de Josi e nos presentear com a tua fala. Então, assim, um beijo grande no teu coração. Sinto um abraço muito apertado, porque era aquilo, com certeza, se nós estivéssemos juntas, agora iríamos fazer. Era a hora da gente se confraternizar, não é? Mas tem um encontro aí da turma da gente, Ilza, o pessoal está movimentando. Eu saí do grupo, Ilza, porque eu tenho uma mini creche aqui, não é? Aí é o celular na mão de todo mundo, aí eu disse, não, não, não. Aí eu falei com algumas pessoas, quando marcasse, me avisasse, que a gente se encontra. Abraão, Abraão, você pode falar, abre seu microfone e falar, acho que está franqueada a palavra. O que você escreveu, Abraão? Cadê Abraão? Quer falar, Abraão? Joelminha também pode falar, vocês podem falar aí. Mas como as pessoas estão, acho que, envergonhadas de falar, eu vou falar, tá certo? Vou ler. Aqui, Abraão disse, gratidão pelo momento, foi muito enriquecedor, por mais momentos assim. Que bom, Abraão. Michelle, ótimo evento, grata por todo aprendizado e experiência compartilhada. Joelma, que momento incrível, gratificante demais poder participar desse debate. Parabéns pela sua fala, Márcia. com muita leveza, trouxe inúmeras contribuições, gratidão. Realmente foi ótimo, obrigada pela experiência, Fabrícia, Lucena. Suziane, o seminário foi ótimo, e Abraão, estou no computador e está com problema no microfone. Tudo bem, gente. importante. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Aqui, Natália está dizendo gratidão pela discussão, foi muito maravilhoso, enriquecedor. Flávia também foi minha professora na UFPE, e é um prazer conhecer você, Márcia. Que bom. Está certo? Quanto aprendizado em uma noite só? Quanto aprendizado em uma noite só? Gratidão. Que bom. Bel, Marila, Natália, não sei usar o Zoom. Tudo bem, eu também estou aprendendo, Natália. A gente tem que estar aberto para novos aprendizados, está certo? Me atrapalhei um pouquinho, mas a gente termina dando certo as coisas, e aí, parabéns por esse seminário, foi ótimo, tão bom ver que existe um curso de serviço social tão maravilhoso no interior de Pernambuco. Que linda, Amanda. Obrigada, Amanda. Obrigada. A gente, realmente, a equipe aqui é muito comprometida com a formação. A gente tem um laboratório de estudos de políticas e práticas sociais, onde a gente realmente tem a preocupação da articulação, do ensino, pesquisa e extensão. E a gente não parou aqui na pandemia, continuou com os projetos de extensão, de formação, como a gente fez algumas formações para a Prefeitura de Caruaru. E estamos nesse processo. Não fizemos estágio remoto, está certo? Não fizemos. E eu acho que aí vocês ouviram na fala de Cíntia, que foi mais prudente. A turma queria começar esse semestre, começar no próximo semestre, para a gente ver como é que fica com as coisas. Um aviso, Josi. Recentemente, o curso público de serviço social na Bahia é recente, fez 12 anos com a UFRB. Eu cheguei aqui em 2009. O mestrado e a UFBA foi 2010. Então, é muito próximo, o curso público de serviço social nas federais, nas estaduais não tem. E o mestrado em serviço social também na Bahia chegou recente. Ainda vai formar, entrou uma primeira turma e vai ter uma seleção agora para a segunda turma, tanto na capital, como é a Federal da Bahia, como aqui no Recôncavo. A nossa universidade é muito conhecida pelo perfil dos estudantes. Vocês precisam conhecer Cachoeira. Cachoeira encanta. É uma cidade do interior da Bahia que foi palco da independência da Bahia. Então, quando eu estou falando de lutas de mulheres e mulheres negras, eu estou falando da Irmandade da Boa Morte. Estou falando assim, Flávia, quando vem para cá, não quer ir embora. É uma professora negra batendo na outra. Somos várias. Luciana Brito, Angela Davis já veio aqui três vezes. A gente está enjoada da Angela. A gente tem Cachoeira literária. Estou convidando os alunos, estou tomando eles de turro, Josi. Não, pode tomar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria de um mito e trazer o mestrado da Bahia. Eu terminei o doutorado esse ano. Tem outras colegas maravilhosas que estão no mestrado, tanto da capital quanto daqui. Então, vamos fazer um minter? Vamos ver se a gente faz um minter. Mas eu não sou professora da pós, mas o pessoal está aberto. Então, faz essa ponte. Cadê Carol? Cíntia, foi Cíntia? Ela tem que conhecer Valéria Noronha, não é, Neidinha? Lá no NEI. Exato. Apresenta ela, Valéria, lá no NEI, no estudo de interseminar de gênero da UFBA. É histórico, é grande. E falar para vocês que a gente aqui, apesar de toda essa característica, nós temos muitos estudantes que podem viver uma vida universitária plena, sem as amarras do conservadorismo. Mas, infelizmente, mês que vem, vai fazer um ano que a gente perdeu em estudante de serviço social para o feminicídio. Eu acompanhei, eu vi. A jovem Elitânia, ela já estava no sétimo, oitavo semestre, ia ser formanda. E é algo que nos machucou muito. E a gente vai fazer uma live cobrando justiça. Eu falei algumas coisas de Pernambuco, é importante que a gente traga também para a Bahia as coisas que acontecem aqui. Aí eu gostaria de contar com a participação de vocês, eu vou divulgar para a Josi, para a Neide. Certo. Aí a gente vai fazer o TV, o FRB, provavelmente. E a gente quer fazer esse coro por justiça, não é? É uma de nós, não é? Ninguém solta a mão de ninguém, não é? Vamos tratar a nossa perspectiva. Olha, então, que a gente sinta-se todas abraçadas, um abraço virtual. Recebam o meu abraço. e agradecer a todas vocês por esse momento, de ter contribuído nesse momento, tá certo? Cíntia, meu amor, sou tua fã também. Tá bom, gente? Neidinha, aí, os professores aqui do serviço social, Márcia, querida amiga e companheira de lutas, e as minhas residentes de serviço social, as minhas anos da graduação, alunas egressas, então, eu tenho que agradecer e vamos que vamos para a próxima. Jussara, não te conheço, mas prazer enorme, tá certo? Você tem dado, deu contribuições bem interessantes. Então, quer falar alguma coisa, Neidinha? Eu já falei, agradeci, e mandando um beijo aqui para a Arila, para um bocado de gente que eu estou vendo aqui, e para os meus queridos e queridas, Fabrícia, estou aqui de olho em todos vocês. Márcia, querida, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada, tá? Maravilhosa. Então, a gente se despede aqui, boa noite, beijo virtual também para vocês. Beijo, gente, obrigada. Beijo registro, Josi. Oi, está gravando. Não, uma foto. Ah, tá, eu tirei uma, espero, como deu o print, espero que esteja aqui registrado. tá bom. Tchau. O que é isso aqui? Arila, bom demais te ver, Arila. Tchau. 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 Obrigado.